Bom pessoal, para chegar no laje das moças é só pegar a BR-412 até esse ponto onde está indicando a placa E depois pegar essa estradinha que vai para Santa Catarina, você vai seguindo ela até chegar a esse outro ponto onde você vira a direita Onde a plaquinha está indicando, você vira a direita e segue reto, e segue a estrada reta até chegar no laje do Chegando no laje do, a gente vai agora só montar o equipamento para começar a pintura Olá pessoal, estamos em mais um Pintando ao Ar Livre E hoje aqui neste Lagedo, mais conhecido como Laje das Moças, no sítio Ribeira E vocês vão aí de casa, me acompanhando aqui nessa pintura, no passo a passo dessa pintura E vendo algumas imagens desse belíssimo Lagedo aqui, bem próximo da cidade de Monteiro Então pessoal, vamos lá, vamos começar a pintura deste domingo de hoje, ok? Bom pessoal, a pintura de hoje, a técnica é aquarela, aquarela sobre papel Nos tamanhos 20 por 27, 20 centímetros por 27, tá? E numa aquarela, onde a gente pegou um ângulo bem legal, onde pega o Lagedo central, a pedra central do Lagedo, que fica no topo E desse ângulo a gente conseguiu pegar o topo do Lagedo, um pouquinho das serras que tem mais atrás E um pedaço também do lago, que está bem na minha frente aqui Música Bom pessoal, antes de dar continuidade a nossa pintura Trazer um pouco de curiosidade aqui para vocês Nós estamos no Laje das Moças, como eu já disse antes, aqui no sítio Ribeira E esse Laje das Moças tem esse nome, porque segundo aqui moradores do sítio Há tempos atrás, vinham sempre duas irmãs lavar roupa aqui, nesse Lagedo, nesse lago aqui Vinham lavar roupas, eram duas irmãs solteiras, daí moças, né? Aí começaram a chamar Laje das Moças, porque no caso dessas duas irmãs que vinham lavar roupa aqui Nesse lago do Laje das Moças Então curiosidade aí para vocês, né? E dizer a vocês, monteirenses Ou até, quem estiver me assistindo de fora aqui, que vier visitar Monteiro Que vale muito a pena você vir aqui no Laje das Moças Passar alguns minutos, algumas horas, seja lá como for Tirar uma bela foto lá em cima Depois a gente vai subir lá em cima para vocês verem tudo como que é a vista lá de cima Eu sei que vale a pena você vir E fica o convite aí para você que está me assistindo Vim visitar o Laje das Moças, ok? Agora vamos continuar a nossa pintura Vim visitar o Laje das Moças 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 Bom pessoal, vamos subir o laje das moças, no ponto mais alto Para vocês terem uma visão de como é a paisagem lá de cima Aqui de baixo vocês já estão vendo Então vamos ver agora lá de cima o que é E vocês vão comigo, eu aí por trás das câmeras Mas vocês vão acompanhando comigo até a subida lá do topo Para a gente ver a paisagem Ok pessoal, vamos lá Bom pessoal, a subida da pedra até o topo É um pouquinho cansativa, mas é bem curtinha Alguns metros, o ideal é que você vá com o tênis apropriado Com o calçado apropriado E também se não se cansar, pare um pouquinho Mas é bem pequeno, é bem tranquilo até você chegar no topo da pedra Onde está o ponto mais alto Mas é bem tranquilo, acho que qualquer pessoa pode fazer essa subida E apreciar essa visão, esse ângulo de cima que é maravilhoso Do lago, você vê o lago que a gente estava lá embaixo Você vê na parte de cima E também o outro lado do laje do, as serras, as vegetações Eu acho que vale bem a pena você vir e apreciar tudo isto Bom pessoal, as pessoas devem ir por vários motivos Cada uma delas tem um em particular Uns vêm para tirar foto Outros só para passar algum momento de tranquilidade Mas é legal você vir para fotografar Principalmente como essas meninas aqui Que vieram fazer fotografias da menina que está ali, está grávida Fazer as fotos de grávidas É muito legal isso aí Ou você pode vir fazer fotos de namorado Fotos de 15 anos Fotos de casal Como seja, como for É bem legal fotografia aqui Principalmente nesse lago aqui na parte de cima Ou no lago da parte de baixo Como elas já fizeram Então eu já vi várias fotos de pessoas fotografando aqui Eu acho que fica bem legal os profissionais Trazendo pessoas para fotografar aqui Por causa do lugar bonito E você vir especialmente para tirar sua foto mesmo para você Ou para passar alguns momentos bem legais aqui Nesse lageiro Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma pintura ao ar livre de hoje Hoje foi na Laje das Moças Aqui no sítio Ribeira No município de Monteiro Eu espero que vocês tenham gostado da pintura Tenham gostado também do vídeo Me acompanharam até aqui Muito obrigado Compartilhe com seus amigos esse vídeo Para que ele possa também conhecer o Laje das Moças E conhecer também o meu trabalho Pessoal, muito obrigado Se inscreva aí no meu canal Youtube barra Heleno Tomaz No Facebook Heleno Tomaz E no Instagram HT Estúdio Artes Pessoal, muito obrigado E até o nosso próximo programa Momento para você contemplar a natureza Para você ficar consigo mesmo Com seus pensamentos Ou apenas apreciar a beleza natural que nós temos aqui na nossa região E você que vem de fora também Vem procurando uma coisa única, natural Venha para cá que você vai se sentir bem legal Bom pessoal, a gente está no topo Aqui da Laje das Moças Dessas depressões de rochas Por causa da água, das chuvas Formam-se aqui na parte de cima Um pequeno lago Uma oase aqui no sertão Um lago belíssimo aqui no topo Dessas formações rochosas E é daqui Que eu me despeço Do vídeo de hoje Da pintura de hoje E até o nosso próximo encontro Seja lá onde for Ok pessoal Fiquem todos com Deus Não esqueçam de compartilhar esse vídeo De mostrar para os amigos E dê uma curtida aí Aqui na Laje das Moças E venha conhecer Município de Monteiro Sítio Ribeira Município de Monteiro Ok Sejam todos bem-vindos E venham aqui tirar suas fotos Aqui nesses lagos Belíssimos com essas depressões rochosas Ok pessoal Até mais Todos fiquem com Deus Vamos lá Se inscreva. Se inscreva.